Olá vamos voar imagens aéreas não deixe de aquele like inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos lançamento pré-venda no aliexpress do dji mini 3 pro olha aqui já gostou inscreva-se nos cantos superior e no final do vídeo tem cards com assuntos interessantes comente abaixo a descrição se você já conhece o dji mini 3 pro vamos lá essa aqui é no aliexpress é uma pré-venda é na loja do dji alie store será entregue a partir de 17 de maio né então ou aí a primeira opção que o dji mini 3 pro motor com controle remoto convencional 5.386 reais tem a segunda opção que é com controle moto dji rc 6.626 reais a terceira opção que é com 64 gb de memória e a quarta opção com dji rc 6.688 após esse preço aí dá para comprar o 2s que é uma polegada que essa que é 0,7 polegadas de sensor tudo bem que não é sub 250 grama né mas e tem a opção combo com duas baterias e bolsa o 7.246 e estou falando agora 11 de maio né e a versão combo com o dji rc que esse controle remoto que já vem com a tela nela 8.485 com esse valor dá para comprar tanto o dji fpv ou dji i2s né e aqui tá o que que o lançamento dele o que que vem no pacote aeronave o controle convencional cabo iphone cabo tipo c cabo micro usb uma bateria 4s reserva protetor de gimbal chave philips e parafusos e a diferença do dji rc que vem no dji rc né que esse contelo o que que falaram aqui ele é 200 sub 250 gramas né sensor de 0,7 polegada e agora ele tem o inteligência artificial que atravessa obstáculo né ele faz um algoritmo para para de inteligência artificial e fala que tá 4k a 60 fps e uma abertura grande né provavelmente quad laia aqui fala do sensor 1.3 que é 0,7 polegada fala da bateria que tem volt 34 minutos de autonomia e vai sair uma bateria super né que vai para 45 minutos é isso aí é seu a pré-venda do aliexpress do dji mini 3 pro se você não é inscrito inscreva-se compartilhe na sua rede social e no whatsapp ative sininho para receber nossas notificações pois esse aqui é o prêmio que nós recebemos esse trabalho que fazemos para vocês obrigado por assistir o nosso vídeo e até o próximo vídeo e aí